E ele realiza a defesa tanto no isolamento quanto no interior da localidade As orientações são repassadas para os militares e fazem parte de estratégias hipotéticas de missões em situação de defesa externa do país A ação faz parte da primeira etapa da certificação da Força de Prontidão que acontece até o dia 15 de julho Nesse sentido o Comando Militar do Norte está aqui presente para fazer essa certificação O Comando de Operações Terrestres também está aqui com todos os seus órgãos, o centro de doutrina para acompanhar essa atividade que faz com que nós tenhamos cada vez mais capacidade de emprego nessa área da Amazônia, como é peculiar da nossa Brigada de Infantaria de Selva como também em qualquer região do nosso território nacional A condução das operações terrestres com hipótese de emprego da tropa da 23ª Brigada de Infantaria de Selva estão sendo operacionalizadas na área dos 52 bis, às margens da BR-230 O General de Exército, João Chalela Júnior, Comandante Militar do Norte está acompanhando os trabalhos de planejamento Nós temos que fazer um planejamento operacional complexo Nós temos que fazer um planejamento logístico bastante detalhado Um planejamento de comando e controle, de comunicações, de coordenação, de defesa cibernética bastante detalhado também Ou seja, nós trabalhamos todas as nossas capacidades seja na área logística, seja na área de comando e controle na área operacional, de apoio de fogo ou apoio de engenharia Toda a estrutura usada em uma ação real foi montada na área de mata A simulação construtiva que consiste na execução do processo de planejamento e condução das operações terrestres e do jogo de guerra a fim de preparar o Estado Maior e os comandantes das organizações militares na defesa do território na região norte do Brasil A certificação da FORPROM é anual As brigadas especializadas estão sendo submetidas à nova metodologia e acontece em três etapas O exército tem que estar pronto o tempo todo Então todo ano de instrução eu recebo recruta e tenho o pessoal mais antigo Então eu tenho que fazer, começar lá no período básico depois vai para a qualificação depois vai para o adestramento No adestramento nós fazemos o adestramento o nível grupo de combate, pelotão, companhia, batalhão, brigada Esse é o nosso dia a dia Nós temos que estar pronto o tempo todo Música 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 Legenda Adriana Zanotto